Não tinha nada contra ele, mas o inimigo levou. E você imagina a festa que foi no inferno, quando eles conseguiram crucificar Jesus e matá-lo? Fizeram uma grande festa. O inimigo falou, conseguimos acabar com este homem. Mas ele não sabia que no terceiro dia, Deus tinha uma promessa para esse Jesus. No terceiro dia, ele ressuscitou. Ressuscitou a sua história. Ressuscitou o seu poder. Então, eu quero dizer, não importa o que está se amarecendo com você. Não importa a situação que você está vivendo. Conte. Um, dois, três, a terceira dia. A vitória da família. Essa é a nossa mulher, meu amigo. Não tem Deus, não tem Deus, não tem Deus, não tem Deus. Não tem Deus, não tem Deus, não tem Deus. E é isso que nós vamos cantar. Contar e cantar a história de um garfiteiro. Um garfiteiro, um homem simples, apaixonado. Amém. 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 Com meu ensaio, em vergonha a meu desejo, se simplesmente me amou Sou apaixonado por isso, sou apaixonado por meu salvo Com meu ensaio, em vergonha a meu desejo, se realmente me amou Sou apaixonado por isso, sou apaixonado por meu salvo Com meu ensaio, em vergonha a meu desejo, se realmente me amou Com meu ensaio, em vergonha a meu desejo, se realmente me amou Com meu ensaio, em vergonha a meu desejo, se realmente me amou Sou apaixonado por isso, sou apaixonado por meu salvo Com meu ensaio, em vergonha a meu desejo, se realmente me amou Sou apaixonado por meu salvo Com meu ensaio, em vergonha a meu desejo, se realmente me amou Amém. 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 Mais uma vez. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Amém. 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 A igreja A igreja A igreja Por Cristo Apaixonado Reboçado A igreja 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 Suscríbete A igreja A igreja A igreja A igreja Oismo A igreja Se tiver com orações apaixonadas Aqui, ó Vai ser um grande A Bíblia é pra me julgar E eu sei que vem Eu sei que tem pessoas Da minha alegria Que está vivendo em todo nível Que é de nada Com o Senhor E são essas pessoas Da minha alegria Que estão apaixonadas Da minha alegria A Bíblia é pra me julgar Eu sei que tem pessoas Crivela é pra me julgar E eu sei que vem Eu sei que tem pessoas Eu sei o mesmo 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 Pelo Salvador Uma missão que era impossível Meu Jesus realizou Sou apaixonado Sou apaixonado Pelo Salvador Pelo Salvador Captivo Meu Jesus Pelo Salvador Queachus há uma irmã